Na Força do Caboclo Salve o Caboclo Girassol Na Força de Oxalá chegou aqui Salve o Caboclo Girassol Na Força de Oxalá chegou aqui Cuida de mim, cuida de mim Salve o Caboclo Girassol Cuida de mim, cuida de mim Salve o Caboclo Girassol O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem do amanhecer O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem do amanhecer Amanheceu, amanheceu E o sol de novo brilhou pra você Amanheceu